Hoje eu vou apresentar o show da galinha Oi gente Vocês sabiam que eu tava aqui O que é que eu Uma galinha Aprende pra galinha 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 A galinha Pegue as suas calças Como ela se chama Dona, não deixa Faz atenção Eu achei que você fosse mais alta um pouco Eu posso não ser alta Mas eu sou forte Você consegue recuperar balões? Eu consigo qualquer coisa Vamos lá Já filmei Já postei Hoje é 20 Uma galinha Olha só Uma galinha 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 E aí galinha Tudo bem? Galinha 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 O que? O que? Eu vou transformar Uma galinha Pum 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 Nossa Meu Ela virou uma galinha Meu Uma galinha Pum 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 Uma galinha Uma galinha 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 Vamos transformar Uma galinha de novo Galinha Já volto Galinha 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 Cadê você? Galinha 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 Você viu a galinha? Passou aqui agora ou pouco A galinha A galinha Mãe Tem uma galinha na minha comida Mãe Tem uma galinha na minha comida Cadê? Cadê? É uma galinha Aonde? Na minha comida Cadê a galinha? Ali Ali Aonde? Ali Tira Tirou Foi a galinha Tchau galinha 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 Oi galinha Oi galinha Oi galinha Fala comigo O que você atinou? Ai meu Deus Eu estou no escuro Galinha Fica quieta Quieta Galinha 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 Você me enganou Tchau 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 Tchau